E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui, galera, trazendo mais um vídeo. E galera, mano, simplesmente vamos fazer o nosso primeiro episódio da série Rumba Fifa Champions. Simplesmente comecei um pouquinho tarde, né? Como vocês podem perceber aqui, né? Comecei um pouco tarde, né? Beleza. Volta só 21 dias, mas eu acho que conseguimos ganhar ainda. Chega na Fifa Champions, mano. E galera, pra vocês aí deixar o like aí, mano. Recomendo vocês deixar o like. Primeiro, ó, vai ser assim. Vão ser 10 jogos. Acho que os 3 primeiros episódios vão fazer 10 jogos. Vai ter hashtag nesses 3. E os 3 primeiros, nos 3 primeiros vídeos, vão ganhar um salve, galera, em vídeo, beleza? E sim, eu vou ver quem vai ser o melhor da partida, cara. Então, bora na ração, né? Aqui, começando o pontapé. Izaghi chuta lá pra frente. Começando o jogo, Cristiano Ronaldo já puxou pra chutar no canto. Goleirão consegue pegar a bola. Sobrando, Cristiano Ronaldo tocou o pianite. Pianite chutando curvado na trave. Goleirão! Nossa, como assim vocês erraram um gol desse, hein? Olha o Lens. Lens, Lens pra Gullit. Gullit chutou o golaço de Gullit. Pianite, Pianite conseguiu chutar. Curvado duas na trave, Pianite. Sobrando ali Lens. Lens conseguiu chutar. Golaço, 2x1. Lens e Gullit querendo aí ser os tops dessa vez. Olha o Cristiano Ronaldo. Se Cristiano Ronaldo faz aí, Lens. Sai na frente. Lens consegue. Tocou ali pro Yol. Não deu. Cristiano Ronaldo bomba. Pra fora, Cristiano Ronaldo. Esperou o goleirão vir. Tocou ali Pianite. Que é isso? Empatado o Pianite. Gullit e Lens. Pianite desempata o jogo. Que é isso? O cara que começa errando duas bolas na trave consegue desempatar e ser o melhor por enquanto da partida. Lens consegue ali empatar com Pianite. Pianite não ficou legal. Tentou chutar pro gol. Foi. O goleirão se palmou pra fora. Lens cruzou em lá em Petit. Que é isso? Olha o Lens. Deu cruzamento. Gullit. Não deu Cristiano Ronaldo. Mas tá bomba de longe mesmo. Não vai acabar. Que é isso? Não foi gol. Pianite foi considerado o melhor dessa partida, mano. Por incrível que pareça. Começando errando duas do comecinho. Mas foi qual que foi mais gol, né, galera? E vocês sabem aí, né? Que gol foi um ponto a mais que a existência. Então. Foram aí. Ele fez três gols. Né? Ele fez três gols. E o Lens, dois. Mas beleza, galera. Começando mais uma partida contra o cara de 81. Já tava falando, 91. Então, beleza, galera. Bora jogar aqui contra o Ferdinand Flo. O Zag começa com pontapé. Pianite. Já ficou feliz que ganhou o primeiro melhor do jogo. Ô, louco. Que... Não vou falar que foi um golaço, mas... Boa. Pianite. Lens consegue empatar já com o Pianite em segundos. Gullit. Toca ali embaixo. O Zag. Depois de tanto tempo, faz o seu. Cristiano Ronaldo. Viu ali, Zag. E Zag tentou. Não, deu. Sobrando ali, Gullit. Tocou lá, louco. Gullit, duas assistências. Meu parceiro. Que isso. Duas assistências vale mais que gol, galera. Ó. Tipo assim. Eu somo assim. Duas assistências vale mais que gol. E gol vale mais que assistência. Tipo, uma assistência. Beleza? Começando aqui. Cristiano Ronaldo. Por enquanto, Zag é o campeão. Cristiano Ronaldo tentando ali. Zag com dois gols. Olha o Lens. Vai tentar empatar. Olha o Lens. Tem a lenda empatar com o Zag. Que isso. Meu parceiro. O Lens consegue empatar. E Zag consegue virar o jogo. Nossa senhora. Olha o Lens. Conseguiu. Partiu. Tocou. Nossa. Que isso. Lens e Zag. Desempatados. Porque o Zag tá ganhando. Ainda fez mais um em cima. Olha o Zag. Olha o Zag. Olha o Zag. Cabou. E o Zag ganha, mano. A segunda sai com o Zag. O ganhador, cara. Jogou demais, hein, Zag. Parabéns, meu parceiro. Então, beleza, galera. Então, temos dois ganhadores por enquanto melhores da partida, mano. Então, vamos ver aí. Gurit fez duas assistências aí. Não conseguiu fazer mais que isso. Mas eu acho que Gurit em alguma dessas partidas pode se dar bem. Só pra ele tá jogando bem assim, né. Entregando gol na cara pros jogadores, né. Mas quem conta mais é que é gol. Então, infelizmente, Gurit. Mas jogando demais cê tá, velho. Começando a partida aqui contra o Gerouton. Sem liga. Começou aqui com o pontapé inicial de Zag chutando lá pra frente sem perder tempo. Olha o Lens. Conseguiu chutar curvado o goleirão Ike. Com o Cacilhas. Que isso? Na trave. Oh, louco. Lens quase não consegue fazer o gol. Cristiano Ronaldo. Zag. Zag. Bomba. Que isso? Que golaço do Zag. Olha o Gurit. Bomba de longe. Que isso? O Gurit querendo fazer o seu também. Cristiano Ronaldo. Pra empatar com todo mundo. Olha o Cristiano Ronaldo. Que isso? Quatro pessoas empatadas. Olha lá. Lançou pro Gurit. Lançou pro Gurit. Que isso, meu parceiro? Eu não tô vendo isso. Gurit consegue virar o jogo. Pianic tocou ali. Cristiano Ronaldo. Opa. Retribuiu pro Cristiano Ronaldo. 2x2 Gurit. E Cristiano Ronaldo. Olha o Lens. E tentando empatar ali. Não conseguiu. Foi pra fora a bola. Lens cruza na área. Petit. Petit não conta. Então. Tira o Petit, né? Olha o Gurit. Querendo desempatar o jogo. Que isso, mano? Nossa Senhora. Izaga querendo empatar de volta. Empatado entre... Não. Izaga não tava empatado. Agora que ele empatou. Empatado entre Izaga e Gurit. E Lens ali. Tentando, velho. Olha o Gurit. Desempata a partida. Tá acirrado o jogo. Pianic. Pianic. Tenta chutar golaço. Pianic. E Gurit. Saiu melhor da partida. É. Na minha opinião. Eu falei que o Gurit merecia. Desde a passada, mano. Desde a partida passada. Eu falei que ele merecia, mano. Então saiu por enquanto aí. Pianic. Izaga. E Gurit, mano. Três ótimos jogadores. Por enquanto. Nenhum repetido, mano. Repetido, né? Nenhum repetido. Olha agora. Ele tá aumentando no GR. GR 9 e 2 aí. Vamos ver. Quem sairá ganhador desse desafio? Se eu não me engano. Eu acho que ele queria escrever T-Legends. Então. Salve pra você, T-Legends. Olha o Izaga. Conseguiu chutar lá pra frente. Um. Pianic. Pianic. Tentou cruzar na área. Pra fora. Olha o Izaga. Izaga. Quis garantir o seu diblando goleiro. Faz o primeiro gol, Izaga. Cristiano Ronaldo. Viu o Gullit. Gullit. O louco. O Gullit faz o seu primeiro gol. Junto com o Izaga. Olha o Cristiano Ronaldo. Que isso, hein? Izaga consegue fazer mais um do caso do Cristiano Ronaldo. Não conseguiu tocar ali na hora. Pianic. Acabou perdendo a bola. Pianic. No cantinho. Dois de Izaga. Um de Gullit. Um de Pianic. Os três que estão lá na disputa. Então os caras estão... Lens que já foi aí campeão. Não tá conseguindo mais, cara. Meu parceiro. Eu esperava mais, hein? Maldini chutando curvado. Que isso? Que isso? Olha o Lens. Tentou. Partiu. Opa. Não deu. Olha o Lens. Conseguiu. Conseguiu. Gullit. Gullit empata no último minuto. Olha o Lens. Conseguiu ver lá na frente. Gullit. Gullit. Chuta. Ah, caraca. Gullit vira o jogo. Meu parceiro. Que jogaço, cara. 7x3. Gullit ganha mais uma vez. O que você tem a falar sobre isso? Curtiu aqui, segundo o narrador. Ah, mano. Na minha opinião, hein? Gullit merecia. Mas assim já tá demais, hein? Gullit duas vezes seguidas. Isso é apelação, hein? Começando aqui. Mais uma partida aí. Estamos indo contra um Gero. 182 com Roberto Fermínio, cara. Tim maço aí. Então, boa sorte pra vocês, juventus. Começando o jogo aqui. Olha o Izagi. Ponta a pé inicial, como sempre. Olha ali, sobrando o Izagi. Consegue chutar no cantinho. Garante o seu primeiro gol. Garante o seu primeiro gol. Olha o Izagi. Conseguiu. Opa, deu a carretilha pra garantir o seu segundo gol. Que isso, Izagi. Agora tá com sangue nos olhos. Olha o Izagi. Mais um gol de Izagi. Olha o Izagi. Mais um. Quer ver? Nossa Senhora. Quase faz o seu quarto gol. Izagi com três gols. Pianiti decidiu cruzar na área. Cristiano Ronaldo. Que isso. Os dois pontos hoje. Deu tá jogando muito bem. Nenhum ganhou aí. Por enquanto. Izagi com três gols e uma assistência. Que isso. Petit tentou chutar. Que isso. Que golaço de Petit. Cristiano Ronaldo. Olha o Pianiti. Pianiti tentou garantir o seu gol. Olha isso. Tentou. Não. Um goleirão. Olha o Izagi. Izagi tocou ali. Pianiti. Que isso, mano. 7x0. Guliti. Olha o Guliti. Deu aquele chapeuzinho. Opa, mano. Que isso. Podia ter feito o gol. Mas acabou que não conseguiu. Guliti. Tentando ali. Pelo menos conseguir empatar. É difícil, Guliti. É difícil. Na minha opinião aí. Eu acho que o Izagi. Conseguiu sair. Ganhar a segunda aí. Não tem como. O Guliti tem que fazer milagre. Para conseguir ganhar essa aí. E o goleirão defende a última. E o Izagi ganha. Mano. Não tem nem chance, né, mano. Como que eles vão fazer tantos gols assim seguidos, né, velho. Izagi sai o campeão da quinta partida. Então são duas de Izagi e duas de Guliti. Mas será que o Guliti ainda vai querer ainda participar disso? Pelo menos ele apareceu pelo menos uma vez. E a primeira vez ainda, hein. Recebe os parabéns para o Guliti. Agora é a chance de qualquer um. Vamos ver aí qual pode vir aí surpresa. Tem chance ainda de qualquer um ganhar, que só foi metade dos jogos. Então bora aqui ver quem pode ganhar essa partida. Se Guliti ganhar, ele já pode decidir uma boa posição, hein. E se Izagi também, hein. Então boa sorte para os dois. E para o Guliti também, hein. E os dois pontos, será que eles vão aí tentar pelo menos alguma coisa, hein, o Lens? O Izagi? O Izagi, não. O Cristiano Ronaldo? Olha o Izagi falando nele. Bomba para o gol. O Guliti consegue pegar a bola, hein. Facilmente. Izagi chutou a bomba. Que isso, meu parceiro. Já foi o primeiro dele. Guliti não quer ficar para trás. Consegue fazer o seu também junto praticamente. Olha o Guliti. Esperou o goleirão. Opa, louco, bicho. Olha o Lens. Que isso. O Lens pegou o rebote de Guliti e acabou se dando bem. Cristiano Ronaldo. Um gol de cada um. Olha o Pianiti. Que isso. Meu parceiro. Todos fizeram um gol sem assistência de ninguém, cara. Olha isso. O Pianiti bate na trave. Então não foi gol ainda. Que isso. Olha o Lens. Lens tentou. Opa, cruzou ali. Izagi cabeceio. Gol de Izagi. Olha o Lens. Que está com uma assistência e um gol. Olha o Lens. Lens consegue virar porque ele está com uma assistência a mais. Cristiano Ronaldo. Consegue empatar com o Izagi. Mas ainda não sai campeão. Olha o Lens. Está tentando fazer o seu. Nossa. Olha o Lens querendo garantir pelo menos um. Conseguiu chutar cruvado. Mas não deu. Olha o Lens cruza na área para Guliti. Nossa. Por pouco. Cristiano Ronaldo bomba por gol. E acaba. E acaba. Lens. Acaba ganhando. Pelo menos uma. É mano. Eu esperava outro jogador aí. Mas Lens aí. Me tocou. Parabéns Lens. Você merece moleque. Já foram seis partidas. Mas vamos recolher aqui o prêmio aqui. Mano. Que eu já tinha ganho. Há uns tempinhos né. Então bora aqui galera. Para a nossa sétima partida cara. Onde estamos aí. Entre Guliti e Izagi. E que estão empatados. E Pianiti e Lens. Que estão empatados com um ponto. Então bora ver aqui. Quem pode sair o outro ganhador daqui. Então são só cinco competidores. Que são os dois pontos. O atacante e os dois MC. Entenderam? Então para revisar para vocês. Os dois pontos são Lens. E Cristiano Ronaldo. O atacante é Izagi. E os dois MC. É Pianiti e Guliti. Pianiti já começa com seu golaço ali. Pianiti quer tentar empatar. Olha o Guliti. Também com chute para a bomba. Com chute para a bomba. Um chutaço. O Guliti tentou de longe. Goleirão Spalma. Olha o Lens. Não conseguiu tocar ali. Fez uma cagada ali sem querer. E olha o Pianiti. Pianiti querendo garantir seu segundo. Chutou curvado. Que isso Pianiti. Que isso. Pianiti garante seu segundo gol. Olha o Petit. Petit. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Quer sair das cinzas. Que isso. Cristiano Ronaldo faz o seu gol. Pianiti. Pianiti já fez três gols nessa partida. Pianiti está querendo ganhar seu título. E de volta. Olha o Izag. Izag consegue pegar ainda tempo. Pianosa. Quase sobra para Pianiti tentar fazer o seu. Cristiano Ronaldo. Tocou Pianiti. Está sobrando um monte para ele. Olha ali. Tocou o Guliti. Olha o Guliti. Chutou no canto. Areola. Areola defende. Que isso. Olha o Lens. Tentou carretilha. Areola. Que isso. Areola. Aí frangou. Areola. Olha o Pianiti. Ele já sabe que saiu ganhador. Tentou chutar curvada no canto. Foi para fora. Olha o Lens. Tentando fazer pelo menos mais um. Consegue Lens. E Pianiti acaba empatando com o Guliti. E Zag. Meu parceiro. Está dando uma competição boa. Na minha opinião. Agora. Tinha que ganhar o Lens. Para ser uma ótima competição. Mas aí. Ia ver quem ia ser o ganhador. Se o Cristiano Ronaldo ganhar mais duas. Ganhar duas seguidas. Ou duas pelo menos. E o Lens ganhar uma. Eu faço questão de jogar mais uma partida. Para ver quem vai ser o ganhador. Disso. Mas bora aqui. Vamos. Dependendo da sorte aí. Mano. Estamos enfrentando o Gero 84. Mano. Então bora aqui. Mano. Que isso cara. Que invitagem. Mano. Estamos aqui na nossa oitava partida. E começando aí. Como sempre. Bom jogo para você também. Dove. Então bora. Em pontapé de Zag. Olha o Pianiti. Viu o Lens ali embaixo. Lens. Consegue chutar curvado no canto. Do goleirinho. Não deu goleiro. Olha o Zag. Já consegue ver o gol. Olha o goleiro. Consegue pegar a bola. Que isso hein. Zag tentou dois chutes. Mas não deu vingança de Zag. Faz o teu gol Zag. Olha o Guriti. De longe mesmo. Coleirão. Spalma para fora. Lens. Ali em Puiol. Puiol. Que isso. Lens. Consegue sair na vantagem. Cristiano Ronaldo. Pianiti. Que isso mano. Que jogaço. Olha o Lens. Querendo fazer o seu. Olha. Viu o Zag. Chutou no canto. Lens. Com dois gols e uma assistência. E Zag terendo alguma coisa. Faz. Nossa. Eu ia falar. Já estava falando. Fez o seu segundo gol. Mas não conseguiu. Olha o Zag. Querendo fazer o seu segundo gol. Cristiano Ronaldo. Na trave. Cristiano Ronaldo de novo. Goleirão defende. Cristiano Ronaldo. Conseguiu o Guriti. Guriti. Tentou. Mas não deu. Goleirão consegue pegar a bola antes. Olha o Lens. Lens para garantir sua vitória. Espera o goleirão chegar. Caetilha. Que isso. Que isso. Lens vai ganhar. Lens vai ganhar. Olha isso. Ganhou. Não acredito. Que empate épico. Nunca houve um empate desse jeito nessa série, cara. Também porque teve pouco episódio, né? Então, mas... É, releva. Mas do mesmo jeito, deu quatro empates por enquanto, velho. Que isso. Oito jogos. Quatro jogadores empataram, velho. E são cinco participantes. Então, Cristiano Ronaldo, infelizmente, não está entre esses quatro. Então, são Guriti, Pianiti, Lens e Izag, mano. Que isso, cara. Jogam demais, velho. Então, beleza, galera. Bora aqui ver. Eu acho que se um desses ganhar, já garante a segunda posição. Já garante a primeira posição, né, velho. A primeira posição, né, cara. Junto com algum, né. Olha o Izag consegue fazer o seu gol. Olha ali, Lens. Consegue tocar ali para Pianiti. Pianiti. Que isso, Pianiti com o Izag em uma dupla aí. Que já fizeram gol antes de passar os primeiros 30 segundos. Olha o Lens, tentou chutar curvado do goleiro. Não deu. Cristiano Ronaldo, querendo fazer alguma coisa. Olha, Cristiano Ronaldo consegue fazer o seu. Que isso, sobrando para o Izag. Izag chutou curvado. Dois de Izag. Izag sai por enquanto campeão. Olha o Lens. Lens tocou ali. Izag, Izag 3. Gol de Izag. Olha o Izag para mais um chute. Goleiro, não defende. Olha o Lens. Consegue cruzar ali. Gullit. Golaço de Gullit. Pianiti. Pianiti tocou Cristiano Ronaldo. O louco Cristiano Ronaldo ainda tem chance. Ele tem que fazer só mais dois gols. Olha o Gullit. Tentou. Acho que ali foi meio bugado, hein, Gullit. Ficou meio bugado o Gullit. Pianiti tentou fazer o dele. Conseguiu fazer o dele. Por enquanto, Izag está sendo o melhor da partida. Olha o Gullit. Ô, louco Gullit. Que isso, galera. Por enquanto, Izag é o melhor da partida. Tocou ali. Gullit para fora. Que isso. O goleirão espalma para fora. Lens. Consegue cruzar por Yol. Izag ganha a última. Então, está aí nas mãos. Pode sair como dois vencedores aí. Dois melhores do vídeo. Os dois melhores jogadores do vídeo. Ou pode sair só um supremo, cara. Então, bora ver, então. Então, bora, galera. Você é louco, cara. Eu nunca pensei que ia dar um empate tanto assim, velho. Eu só acho que o Cristiano Ronaldo tinha que pelo menos ganhar uma, cara. Todo mundo tem esse Cristiano Ronaldo e ele não está fazendo nada, velho. Então, bora aqui, mano. Nós estamos enfrentando aí um cara que gera oito ou cinco. Boa sorte para tu, velho. Você vai precisar. Beleza. Izag começa com o pontapelo lá para frente. Como sempre. Pianete. Nas suas faltas doidas. Nas suas faltas doidas. Tentou ali. Não deu certo ali. Olha o Lens. Lens. Consegue tocar Puyol. Lens já sai na frente. Olha o Izag. Tocou ali embaixo. Pianete. Pianete sai na frente. Izag e Lens empatados. Olha o Pianete. Tentou cabeceio. Não deu. Sobrando ali Lens. Lens que vai tentar parar de ir para cima. Conseguiu deblar o zagueirão. O que é isso? O golaço de Lens. Lens sai na frente. Izag tentando empatar com o Lens. Consegue empatar. Que isso? Que jogaço Lens. Toca ali para Izag. Izag chuta cruvado. O goleirão espalma para fora. Olha o Lens. Cruzou ali. Puyol. Tentou Puyol. Mas não deu. Zagueirão consegue tirar com facilidade. Izag esperou. Goleirão vindo. Tentou chutar no canto. Areola. Espalma para fora. Lens ali na sequência. Puyol. Faz o seu. Lens com duas assistências e um gol. Consegue estar disparado. Por enquanto. O Pianite consegue fazer o seu segundo gol. E que é isso meu parceiro. O Pianite consegue virar. Pianite consegue virar com seus três gols. Olha o Izag. Estou chutando lá para frente. Que é isso? É o último lance. Acaba o jogo. Izag com dois gols e uma assistência. Pianite com três gols. E Lens com um gol e duas assistências. Mano. Então o vencedor vai ser na próxima partida. Vou fazer onze. Porque estou quase chegando na próxima arena. Né velho. Se é louco. Né. Então bora fazer mais um aí cara. Então Pianite e Izag estão com três pontos cara. Então é possível sair mais um ganhador aí. Ou Izag e Pianite vai decidir entre eles dois né mano. Então boa sorte para os dois aí. Que são os coques que estão mais longe aí. Então sobrando aqui o pontapé. Opa. Nem foi o pontapé ainda hein. Izag pegou mal na bola ali. Olha o Gullit. Tocou ali Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pelo menos garantiu o seu na última partida. Courtois. Eu acho que é o Courtois né. Não vimos direito. Olha o Gullit. Gullit com o Lens. Faz o golaço. Olha o Gullit. Querendo pelo menos sair como melhor da partida também. Consegue fazer o seu segundo gol. Cristiano Ronaldo. Consegue ver ali Izag. O Izag estava impedido. Olha o Lens. Conseguiu tocar Gullit. Gullit. Que isso. O Gullit agora acordou para a vida. Que isso. O Gullit está na frente. Olha o Pianite. Pianite com toda a sua habilidade. O Gullit com dois gols. Está na frente velho. O Pianite tentando empatar. Nossa velho. Deu uma bugadinha ali de leves. Mas que isso hein. Eu estou achando que o Gullit vai vir. Gullit vai vir também. Olha isso. O Pianite tentou chutar ali. Não deu goleirão. Consegue defender. Olha o Lens. Consegue cruzar ali para a Gullit. Meu Deus. Gullit. Mais um gol. Nossa senhora. O Izag consegue chutar ali para a frente. Mas Gullit está detonando mano. Pelo jeito é outro aí. Que vai chegar aí pelo menos. Nossa mano. Que isso hein. Gullit. Bomba para o gol. Corto as palmas para o Foros. Olha o Lens. Lens. Olha o Gullit. Gullit faz quatro gols em uma partida emocionante. Que estava para decidir o último ganhador. Então saíram três ganhadores nesse vídeo. Rudy Gullit. Pianite e Izag galera. Muito topzera. Mas galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de finalizar esse vídeo aí. Para ficar mais top do que está ficando. A hashtag. Se você aí não viu. Apareceu em alguma parte do vídeo aí. Na edição cara. Então cara. Bora pegar aqui o melhor premio aqui. Que é esse aqui de jogador. Eu só vou pegar os de jogadores. Porque os outros ali vocês já sabem. Esse aqui pode vir dois jogadores. Um pode ser oitenta. Então. Bora aqui. E abrir o primeiro pé. Aqui vem o Mei. Da Arida. E. Nossa cara. Já pensava que era uma elite. Mas é da Biel Rússia. Mano. Nem vou tentar ler o nome do cara ali. Mó zodão. Mas galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Se vocês já gostaram. Já deixe esse like marotão. E fui. Hold up. Yeah.